Bem, voltamos falando agora com a Simoni Oliveira, que chega trazendo em notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! Em Pará de Minas, um homem está sendo procurado pela polícia por suspeita de tráfico de drogas e furto. Na casa dele, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontradas munição, porções de maconha e rachixe. Ele estava sendo investigado por furto numa empresa. O suspeito não estava na residência e segue sendo procurado. Em Arcos, um grave acidente com vítima fatal ocorreu na BR-354, envolvendo um veículo de passeio e uma ambulância da cidade de Formiga. Segundo versão do motorista da ambulância, ele seguia com giroflex e sirene ligados. Ao passar pelo trevo de acesso a Arcos, o veículo Fiat Argo, placas de Lagoa da Prata, arrancou na frente da ambulância, não sendo possível evitar a colisão. O condutor do carro, de passeio, disse que teve a visão ofuscada por um caminhão. Um passageiro de 69 anos, que estava no Fiat Argo, morreu no local. Outros dois passageiros, de 45 e 52 anos, tiveram ferimentos leves. Ainda na BR-354, entre Campo Belo e Candeias, um veículo capotou ao passar por uma curva conhecida como Curva da Morte. Três mulheres ficaram feridas. Elas receberam atendimento médico e foram encaminhadas para o hospital. A dinâmica do acidente não foi informada. Na MG 050, no município de Pedra do Indaiá, durante patrulhamento preventivo, a Polícia Militar Rodoviária abordou um veículo BMW com placas de bambuí, conduzido por uma pessoa que não possuía carteira de habilitação. O proprietário do veículo foi preso por entregar a direção de veículo automotor à pessoa inabilitada. Na rodovia MGC 491, entre os municípios de Alfenas e Areado, no sul de Minas, um trágico acidente resultou na morte de um homem. Segundo informações do portal Onda Sul, o motorista do carro Fox teria tentado fazer uma ultrapassagem em faixa contínua, colidindo frontalmente com um caminhão. O impacto foi tão forte que o motor do Fox, com placas de Alfenas, foi arrancado. O motorista do Fox não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.